Vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o Juiz de todos, dos Espíritos dos Justos, que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança, da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que nos dai celebrar numa só festa os méritos de todos os santos, concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.